Prazer, Gabi, eu sou louco do Portal Estrela. E pra você, do seu ponto de vista, a igreja tem algum preconceito com cantores teculares que são evangélicos? É... Bom, cantores teculares que são evangélicos... Que frequência a igreja, é. Não sei... Com o César Menor de Fabiano, por exemplo. Eu acho que... Eu acho que Deus tem um propósito pra cada um. Então, ninguém faz a nós julgar, o que é certo ou errado, se a pessoa está com comparação em Deus. Eu acho que é mais um relacionamento dela com Deus. E não tem ninguém que tem que dizer o que é certo ou errado. Então, não sei. Não sei se tem preconceito ou não. Não sei. E novos talentos? Você foi um grande talento que surgiu do Raul Gil. O que você tem a dizer pra esses novos cantores que estão surgindo aí no meio gospel? Que tem esse talento? Mas não é tão fácil assim. E além de ter talento, tem que ter uma experiência com Deus. Bom, eu acho que... Prazer, Brenda. Sou Douglas do Portal Estrela. Prazer. E como está sendo pra você essa abertura circular dos cantores evangélicos? Programa? Ágil? É... Na minha opinião, eu faço parte do trabalho ali. Eu... É algo que realmente tem que acontecer, né? O gospel tem que... Tem que ter mais oportunidades na TV secular e tudo. E Deus está no programa do Raul Gil. Realmente, sim. Ele é uma pessoa super abençoada que abre portas ao público evangélico. E eu estou muito grata a isso, né? E faz parte do trabalho de Deus. E os novos talentos que estão surgindo? Você tem um novo talento que apareceu no Raul Gil. E tanto a gente tem esse sonho de ser cantor gospel. E é um meio muito complicado. Até chegar no Raul Gil, por exemplo. É muito complicado. Olha, eu falo pra você... O que você tem que dizer? Olha... É... Até hoje eu não consigo assimilar o que Deus fez na minha vida. Porque foi muito rápido. Eu não imaginei o que ia acontecer tão rápido e de uma maneira tão fácil. Assim... Eu fiz o teste depois de 15 dias, já fui pra TV. Eu fui pro teste, fiz o teste, depois de 15 dias fui pra TV já. Então foi muito rápido. E eu estou abençoando cada vez mais. Porque aí quando a gente permanece... Aquilo que Deus tem pra nossa vida, as coisas vão acontecer, vão fluir, entendeu? Mas eu só quero agradecer mesmo a Deus por tudo isso que Ele fez na minha vida. Então você não esperava acontecer tudo isso? Não, não esperava. Eu sabia que Ele tinha um plano na minha vida, um propósito de cumprir, que eu ia fazer isso. Eu sabia... O que Ele tinha pra minha vida não tinha passado pela minha cabeça, entendeu? É aquilo. Nenhum olho vira, ouvir, nem o coração sentiu aquilo que Ele tem pra nossa vida. Então, realmente, até hoje eu fico meio perfeita.